Olha, cai comigo, eu sei um bug, nós conseguimos o Badal-Luke. Como assim, bug? Muito o que nós quisermos, muito o que nós quisermos. O que é que tu vais fazer? Já preciso da tua ajuda para fazer, Marcelo. É mesmo aqui em Pinhas. Espero que, eu acho que ainda não me removeram. Por isso é melhor. É Spaghetti Poke. É uma cena fixa, anda cá. Acho que é aqui, não é? Onde é que tu estás ali? Não, cai noutras casas e eu caio aqui. Olha que aí nesta. Tá bom. Olha, mesmo Spammer, mesmo para Spamá-lo. Eu acho que vou procurar outro sitio. Oh, que dor! Morrei tanto. Pronto! Obrigado! São boas também... e aí oi oi aqui e aí até isso noob aah está aqui está a sor, está a sor vai 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 tava a sor Mas onde é que... O que é que tu achas para a cura? De uma letra? Não, não é letra, é uma cena Tipo... Boas e as pessoas estão na live É tipo uma cena boeda fixe Onde nós conseguimos boeda lutz Pronto, eu não sei Vê esse vídeo outra vez Já, vou ver Pronto É Já, pois pronto Vou ver agora Munição de Tomato Red Ah puto, eu só sei que é ali numa daquelas casas Então vamos à próxima Preferes Burger ou Tomato Red? Ah, não sei Como é que foi que foi que foi? Estou Perfeito Eu não sei É mais fixe, tem o bigode e tudo Agora tu sempre vai usar uma imagem do Tomato Red É sério? Deixa eu ver Tomato Red O meu pai está a dizer na minha live se mata o recto Mata o recto Dei-te um tiro Haha, caíste Mas tu estás aí no baixo? Eu que boi alto Ah, eu estou com o boi da baixo Já, não, olha aqui Pai, me não queres ir no parque, né? Não, não vou Eu vou para o penhasco Só quero saber onde é que está esse Lutbo é bom Eu quero saber onde é que está o Lutbo gigante Uma tática, puta Agora com uma tática Eu vou à Lutbo Vou para aqui Vou lançar a bomba Depois daqui Espera cá, eu vou destruir a pavenda Ai, eu estou a ligar Eu vou investigar onde é que está o Lutbo Eu acho que é nesta casa, puta Se não for aqui nesta casa Eu acho que achei, puta Ok, achei, achei, achei Andai lá, andai cá, andai cá, andai cá para o Lutbo Espera cá Está aí, ué Ah, putz Está muito bom Eu não sei se há aqui Disseram que aqui há a Bada Lutbo Eu e o Berna já ficamos aqui Encontramos-se carros Já me trouxe uma dupla Ok, vem aqui até comigo Estou aqui, estou aqui Andai cá, não é? É aqui Para ali, para a minha frente Não, para a esquerda Salta para a esquerda Eu pego o seu cartão Eu pego o seu cartão Ah, bote E agora o meu último deste? Muito bom Onde é que está o teu luto? Ah está ali Foi muito bom Abra-te agora o meu luto morreu todas Tinha luto tão bom Deixa ver o teu luto Queres que eu vá lá buscar o teu luto? Não 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 agora vais ao cartão primeiro Ah ok vais buscar o luto Não dá não caiu É impossível A luta A luta Também perdi todo o meu luto Está aqui mais gajo Mas eu vou matar Vamos Mas vai primeiro ao cartão Está aqui gajo O cartão é necessário primeiro Olha pelo menos ficou mais vida Tinha 86 Ah Estou com uma tia Ah uma coisa Abusaram de mim Por causa disso Não te doeste a secar Como eu vou roxar num gajo com pastelinha Se calhar eu consigo recuperar o meu luto Vai lá tentar olha por causa disso não te doeste a secar É na boa Quero ver agora como é que ganha o seu partido. Ficas com um verde e azul e arranjas outra SCAR. Não precisas dela. Já matei aqui mais dois. Ela tem mais dois. Minha bala. Oh meu Deus. Olha, tens aqui Xotmen. Tens aqui Xenas. Já tenho o tactical azul. Olha, está aqui para mim. Sim. Então tu ficaste ali onde estiveste ali agarrado Alfonseca? Não achas. Estive a brincar com o Var. Oh, está sério? Estás a respeitar de mim? Meu Deus. Eu sei que tu bastas dele. Está sentindo. Está seguindo aqui na amaraça. Eu ouvi aqui ganho. Dá-me a secar! Qual é? É azul! Dá-me a secar. Ah! Cheee... agora sim! Tem sorte que aceito! Agora vamos ter o IN por causa disto! Matei! Pronto, já está! Só se puder que mataste, que foste um MILS e fizeste-me a SCAR! Ok! Mas quando encontrares outra SCAR, dá-me! Ah, iap! OLHO BEEE! METE para 3 pessoas! METE para 3 pessoas! Boas félix! Já põe! Já põe! Ah, mas estamos de passeio! Não é que parei! Mas mete para 3 pessoas! Já põe! Já põe! Já põe! Já põe! Já põe! Félix, fui! Félix, fui! Vamos! Já põe! Tô com o félix! Tô com o félix! Tem 3k! Obrigado! 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 Estão com o cacho? Não! Estão... Estão vindo! Eu vou ficar aqui, então! Mas vou Félix! É o que é? Alguém Há mais ali Ganhar como? Eu dê-lhe dan-lhe e depois tu Ei! Alguém subiu para nível 9 Nível 9 Sério? Eu vou lhe buscar assim com o arpão Que tu sabes como é que é? Oi Dá-lhe 35 Dá-lhe 3 Opa Vou para o pacinho Olha há mais gás Ah E ai ai Ele disse assim eu só quero uma loot E ai morri Mas eu depois me salvou no cartão Ai ai Ah eu te me adeste Está ali Ele disse-me que havia O Gabo é muito roxo Não não Viste no roxo Viste no roxo Viste no roxo Eu rimo por acaso Eu rimo Eu rimo Viste o vídeo do Silva Não sabia Não sabia porque eu não fazia esses vídeos Vocês devem ver o canal intenso E ai como ganhar vebox de graça Eu conheço eu conheço eu sei eu sei eu sei eu sei E ai Por que a outra E ai 우리 Já a outra Eu estava a Eu estava a ser impossível para ir para outra parte Estou a dizer assim... Ah, vai-me a snipar a porta! Estou a ir Ninguém me digna Estou a tentar a snipar a porta, onde é que vai? Você consegue a brindade? Obviamente Vamos? Eu vou te matar a porta Eu vou te matar Oito Oito Seis Quatro Mas que jogo é este? Bora a jogar com o Berners Mano, este jogo está todo bugado mano Oh Berners 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 gostaste da minha nova foto de perfil do Youtube? Oito A tabla é fixe mano É tipo o icónico com os sermentes Mas o icónico está bem feito Oito Eu não sei fazer... Como fazer vídeos no PS4 Eu sou muito mesmo assim no Youtube Como fazer vídeos no PS4 Ainda não botei ainda não Ainda não sei porque Oito Olha, eu vou pro pronto Só vou à casa do banho Ei, galera Ei, meu Deus Esse é Tphém É um vídeo Eu vou mostrar um vídeo Deixe-me 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 Diz Nesse Tchém Deixe-me Tchém 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 Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e desta vez, como vocês já perceberam, isto é o telefone Eu vou vos ensinar como gravar para a PS4 e depois por um computador Então, vocês entram no jogo da PS4 e vocês têm o comando Que nojo, a água estava toda verde Sim, pronto, comando a PS4 e depois vocês têm o que me está a dizer Toca? Como? Toca, mas não sou foca Toca, mas não sou foca Então, o que vocês fazem é No botão onde diz ser, aqui, este botão Vocês, aí, ficam duas vezes Não Mas não quer na mesma Não quer na mesma Não quer na mesma Não quer na mesma Não 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 quer fluxo Não Não quer Linda que nojo, é puto, eu gosto mais dos FPS antigos é assim mano, olha livro da party, já tem era é é é é é é é Ai, não Tá mostrando pra vocês Como que eu gravo cada vídeo que Tem no canal, né Calma aí Só fazer um negócio aqui Tá bom, tá? Enquanto vai carregando aqui a televisão Eu vou falar pra vocês Vou mostrar porque muita gente me pediu Tá nos comentários e em si também na minha sala Então eu vou falar pra vocês Só tinha piquex Pra quem não sabe Eu coloco frontal, tá? Pra mim, olhar no meu rosto agora E agora eu tô olhando pra bolinha preta que tem Desse lado do celular Vocês cliquem numa engrenagenzinha Na câmera e coloquem Temporizador, mais ou menos um em 5 segundos Recomendo 5 segundos Também, recomendo você ver o vídeo dos acessórios que eu uso São acessórios bem baratos Pra você começar um canal de sucesso Sendo um e outro bem Focando aqui Focando aqui Focando aqui Pai, pra quem não sabe Eu também gravo todo o PS4 Tá sem planta de captura Só com o próprio PS4 e celular E tripé, fome de ouvido Essas coisinhas aí Tá bom? Então Vou mostrar hoje pra vocês Oh putz Oh putz Já volto Tipo Boa de rápido Sim Sim Co peninsula Tchau E tchau O Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Jamaica. Esse não é estranho. Ok, agora sim vou me achar profissional. Jamaica. O que é que está... Quem é o líder do grupo? Quem é o líder do grupo? Quem é o líder do grupo? Eu. Quem é o líder do grupo? Então, sabes o que é que faz aí, não sabes? Não. Mas porquê? O que é isso? Eu não quero. Não, não, não. Não, não. Eu não quero. Boa, Batafoss. Ah, então eu vou sair do grupo. Olha, olha. Como está aqui? Sim. O que é que tu queres? Expulsa lá o gajo. Está bem, olha. E depois... Vai com o caraças. Oh, Batata, mete-me lá o líder. Oh, Batata, mete-me o líder. Batata, mete-me o líder. Batata, mete-me o líder. Oh, Bernardo. Oh, Bernardo. Vai lá jogar com o teu amiguinho, puto. Vai lá jogar com o teu amiguinho. Ah... 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 O que é? Não. 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 Oh, puta. Oh, puta. Eu não quero jogar com ele. Jogamos nossos três, bro. Expulsa lá esse gajo. Oi, Otário. Olha, estão-me a chamar Otário. A Lara está na minha live a chamar-me Otário. Vai expulsa lá o John Micah, sei lá. Ah... Então não estou a perceber. É para esclarecer ou não? Oh, puto. Não tens mais... Não tens mais amigos para jogar? Isto tem dezesseis, viu? Oh, puto. Vai lá. Então sai, mano. Por favor. Eu. Mano, sai lá, bro. Já jogamos com ele. Já jogamos com ele, mano. Coitado. Depois já jogamos. Oh, bota funciona. Depois nós vamos jogar com ele. Nem eu, puto. Minhas danças são pedras podras. É tudo battle pass. E é tudo com ele. Essa pen já tem 16 GB. Então, tipo, se eu pôr aí um clipe fixe. E a minha também é tudo battle pass. Deira ficar ali Sim Oh não mas agora olha joguem para aquilo agora bora jogar para aquilo que é Só quando não haver mais gás, se conseguirmos sair daqui. Então, por isso, batata, não tipo cai ali ou cai aqui, ok? Não, não faz o lama, por favor, puto, não faz o lama. Pois, e já vai. Ah, mas, pois, e por favor, e por favor. E pois, quando nós já vamos morrer, o gás ainda está ali a lutear na casinha com o lama. Vamos entrar aqui no jogo. Vamos entrar aqui no jogo. Informação, bruto. Ah, bruto. Vamos morrer. Espera aí, há um bom gajo à direita. Olha aqui um gajo. Olha aqui um gajo. Olha aqui um gajo. Olha aqui um gajo. Ando para quem está dentro, que eu vou por um medikits. Vou por um gajo. Largito este vídeo vai ser postado, mano. A pele está ali a trabalhar. Estou a fazer live, mas estou com a pele ali ligada para este vídeo, este, esta partida der bem. Nós já temos aí Tens aí balas para o shot Por favor Tens balas para o shot 50 segundos Lá, 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 lá Só tuas gajo Não, está ali mais gajo Não, não, não vais reiniciar agora Porque está aqui boa da gajo A tua missão é matar Matá-lo, matá-lo Ainda tens duas Bógas de pump, consegues Uma bóga Dá-me river, dá-me river Ali, está ali gajo Constrói, constrói Rápido, rápido, rápido Foi o caso que matou-me A menos o que? Putou 30 de vidas Vai buscar o meu cartão Bom, mata Eu tinha deixado o gajo Mano, só vou tirar o clip Vou tirar agora o clip Já pux? Já Eu pux batata ao batata e pux a pessoa Não, pux-te pessoa Pessoa Não, diz lá o que aconteceu ontem com o Afonceto Oh, puto, agora não rouba a banca, por favor Ah, porto a fontes, fontes é alegria Oh, mano Ok Ok, bora para fontes Mas vamos fazer uma cena Eu vou para a Blue House Para a Casa Azul Ah, só vim dizer que ir comigo Vem comigo Ok Ah, vai para o Tis Ah, vai para a Red House Eu vou para a Blue House Eu vou para o creme do leite Não, batata Tu vais connosco Oh É porque tu nunca vais connosco Creme do leite Ah, puta Mas o creme do leite está mesmo ao lado da vossa Creme do leite Vamos para aqui Vem comigo, batata Vem comigo Esta branquinha Creme do leite Mas não basta o creme do leite Vem comigo Oh, mano É porque tu queres ficar aí a dançar Não vais conseguir arma Queres um arpão, puta? Toma um arpão Oh, não sei o que é isso É um arpão Ah, arpão Dá 75 e tu podes trazer os ganchos Tens a melhor arma para ti Aqui é o que eu estou com ela Oh 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 Mano, eu matei um gajo com mantei um... Ohi, eu matei um... Mais um puto Eu matei... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano, viste a bala que eu dei? Mas nem foi a bala que me... E há mais gás, há mais gás O que é que tu queres? Vai para o pé do teu amigo Consegues me matar? É muito importante! O sino favorito Chá, chá, chá Toma! Ai, 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 ai Eu tento... Eu tento... Que se me segurar com este lag Mas eu não consigo Ok, um bocadinho Quando eu vou morrer eu vou Mas viram a minha kill Viram a minha kill Viram a minha kill Viram a minha kill com a granada? Não... Não... Eu tenho 13 Dá-te 3 É mais um Eu tenho 24 Se calhar ninguém ia jogar Perdemos para a senhora Ainda para enxergar o zumbi Ah, agora sim Agora sim Ah, agora sim É mais banger Como tu dizes Está longe, está bem longe Se vocês quiserem vir comigo Se vocês quiserem vir comigo Puta, agradecemos Nem cabe Mano, esse é boi é bom mano Hum, tá Hum, tá Ya, estou aqui Já vou escolher Estou aqui, veja Isso é... É só para ficarmos juntos Mano, é só para... Ok, nós... Temos aqui com o barco Bora NÃO Tive uma grande ideia Puta para o vídeo Para o vídeo Para o vídeo Para o vídeo Puuu... Ah, não dá Vou dar para o vídeo Dá-me o barco Dá-me o barco Dá-me o barco Oh mano, tu estás a levar para da vida mano Anda lá Anda lá Tive uma grande ideia Pernas Oh p***** Eu vou sozinho Ah p***** Traz a iganda lupto Vai dá-me o barco Vai dá-me a esse Não p***** Eu já estou a levar para a cura mano Ok, bora Bora Ah vai, vais pescar então Vai, tchau Ok tchau Todo o barco Que se quiser ver um pouco é nós Ah p***** Ah p***** Nós vamos embora Ficou Tchau, tchau. Tens quantas balas de raiva? Tô com poucas, com 29. Eu tô com 37. Quer dizer, aquelas... Eu tô com as 30 da arma e depois tô com 39. Ok, agora já posso dar balas. 2 balas de curas. Grande arma. Quem quer a minha arma? Tô todo lagado. Já tenho verde por isso. Passei para o... Para o Atair 89. Tem gás, 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 gás. Tomou? Tomou 100. Dem analysis. Tomou. Retuito. Tim. Muito obrigado por ajudar eu. Ta aqui o outro. Y abro. Há cá cá Não, deixa-me ficar com a luta Não, deixa-me ficar com a luta Não, deixa-me ficar com a luta daquele Eu não roubei nada Mano, mas esse galho Mas tu mataste-te uma balinha Eu tirei-lhe tipo 150 Posso levar-se mais para o menos se não te importa Leva, leva, leva Mano, eu fiquei com sorte Porque tu já estavas a vir Quer dizer, os gajos eram Botos Os gajos eram botes Tipo aqueles botes meio coisa Não, eram aqueles botes meio coisa Vocês perceberam? E há daqueles botes Aqueles botes da idade do ninja Tem ali medikids para quem está a levar Tem ali medikids para quem está a levar Olha ali mais gajos Que nobinho Coitado Não Dá-lhe 27 Como é que é? Dá-lhe 27 Tem ali 27 Não, 27 Não, 27 Bora que ele tenha uma amiga Ele tem amiga, ele tem amiga Bora lá Toma manito Toma manito Sou traiar Preciso de material Batata, tens material para mim? Queres quanto? Sei lá, 500 Olha, 500 também não Olha, vou botar isto Espera cá, espera cá Ah ok Então tomei aqui 123 de coisas Vocês sabem que eu não gosto Ok Obrigado Eu preciso de ferro, vou fazer na boa Diz 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 Eu tô levá-seis Este vídeo é sempre postado Nem Não gosto de bucho Tem gás, 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 gás Um foi, um foi e o outro também foi Não, são dois, são dois da outra time Era um bot Quem quer mediquito, quem quer cenas aqui Tenho P90 Tenho P90, tenho cenas Tenho aqui, tenho isto, tenho tudo Não, não leve, isso ocupa dois lotes Ah então, não, mas ninguém vai ter isso no final da partida Porque isso ocupa dois lotes Não, bro Nós mal sabemos jogar com bombas Não, bro Vamos tirar para levar bomba Não, oh puto Vais tirar o que? Tira as adaptadoras Tira as adaptadoras Tira as adaptadoras então Acertou Olha ali mais gás Deixa lá Está para ir longe Olha o gás vai levar a HS O gás vai levar a HS Ah, caralho Caralho O que? Mano, esse jogo é tão injusto Eu acertei a LED shot Direto Não, não, venham comigo Venham cá, mano Eu estou no melhor stop Ah, eu estou, conto em frente Não Alguém está aqui comigo Alguém está aqui comigo Ah mano, o que? Vem daqui Alguém quer ir Atrás Ele está aqui Ele está aqui Anda cá, pernas, pernas Pernas Ficamos em segundo Em segundo 1 Será que é diferente Gatando Aqui Não Estamos fortuna Vamos lá ver o vídeo Tiago Silva Um gajo diz assim nos comentários dele Faz mais vídeos Piada Um Silvio é o mestre das piadas Meu buddy W W W Não, o vinho não vai ver gajo Bora para os pontos Não, vai ver agora para o que chegar Vai ver tipo 2 Sim 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 Eu tenho uma fãs verde E a sita também não tem loot Man, eu vou falar O que é? Um susto O que é que é? O que é que é? Eu não sei Pensava que era pra ir Também já saiu Estou demagado Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha mãe Eu já sei que a minha mãe vai falar tipo assim Então vai ser uma dor de cabeça Contar pessoal porque não adianta Você pode ter 20, 30, 40 e 50 anos Mãe é sempre irmã Sempre vai se prestar pelo filho obviamente Vai falar quando fizer besteira, vai brigar, é normal demais. Oh mãe, venha até comigo, eu sabes que eu já saí da partida. Oh batata, batata. Yeah. Quem está com eco? Eu acho que sou, já sou eu. Pode-me pôr uma ideia. Como? Sai da partida? Ah, o que eu sei? Não sei. Não sei. Não sei, não é? Um humm. Um humm, um humm. Um humm. Um humm. Um humm. Um humm. Uma mochila combina, bué. Não consigo, mas deixa. Quem está a ver porquinha Peppa? Acho que não. O que é porquinha Peppa? O que é porquinha Peppa? Mas é porquinha Peppa? Tenho medo de porquinha Peppa. Tenho medo de porquinha Peppa. É porquinha Peppa em 400 mil. Ah, deste. Boa porquinha. Eu. Ah, não. O que é? Eu. Vamos lá. É a lâmpada. O que é? O que é? Peppa Pig. Ah, não Peppa. Sim. Ok. Ele está no nível 66. Ah, é meu favor Peppa Pig. Ah, eu tenho o favor Peppa Pig. Três níveis. Eu estou quase a apanhar taia 100. Depois desse eu não acho bem. É uma pessoa minha, não tem ninguém em fontes. Achas? Não, não. Ok, tipo duas a uma. Ah, bebê, bebê! Não. Morra lá! Fim quando faz aí, que a pedra... Não, não. Como é que estás a jogar? Como é que não há gás em fontes? Essa é a minha pergunta Estou um pouquinho a peça É que tu estás Ok Para lá! Para! F*** O que é que foi a esta casa? Ah, temos nós Foi eu o Sebastião Martim Foi eu o Sebastião Martim Ah, não foi aquele gás Olha o Sebastião Martim ali A minha espera para ele Vai andar de shot Cada que estás aqui estou Já matei 100 metros Tem mais gás aqui Mas é uma boa Por que estão aqui dois gás? Mano, mas por que é que o jogo é tão bugado? Ah, não preciso Por que? Eu não preciso nada o que é que eu estou a fazer Por que é que o jogo é tão bugado? Mano, é que vocês não cantarem, p*** Ai, ah p***, eu vou dar muito neste gás Boa Já lhe dei muitos Ouviste? Batatas Batatas Sim? Olha, dê-lhe muitos Dê-lhe um pum Dê-lhe muitos Por que? Por que é que eu não posso dizer Por que é que eu não posso dizer Por que é que eu vou sair? O urquinho Bernardo Eu vou te dar muito Ah, não sei Já lhe dei Quis, Lara E já foi Ele parou, parou Oh Ponto, podes ficar um bocadinho calado É mesmo ter muito ativo Consigo até ouvir pelo... Ponto Este é para ganhar Ponto Ele está ali mesmo, vamos pegar Ponto Ponto 100 Matei 1 Matei 2 Não é assim que se faz amizade Este é o meu luto Bernardo Obrigado Era o meu luto também Um pouco Finalmente Um pouco Pessoa Comi batatas fritas Pq é sexy Com o barco Quantos quilos você tem? Zero Eu tenho 5 5 6 10 11 11 12 12 12 14 Porquinha Peppa, melhor desenho animado. Ninguém diz desenho animado. Porquinha Peppa. Vocês andam a ver muitos vídeos. E se eu vou entrar uma árvore? E assim eles podem morrer. E assim eles podem morrer. Eu fiquei com o pé torto. 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 Não, não é. Eu estou com o pé torto. Eu estou com o pé torto. Eu estou com o pé torto. Quem quer... Deixa-me abrir o barro. Espera aí. Depois estão, depois estão. Estão ali a casa. Porquê? Não sei, não sei Matei um Eu sou uma lenda neste jogo, não há marada Mano, podem me mandar bala Mandem, mandem Não há mais Não, ela caiam Por um, dois Aiquinha Peppa Já matámos toda a gente Aiquinha Peppa Onde Oh mate gajo no e ponto Ai ta boa da longe Ai ai já vi Vai andando Não vais andando para ai Vem andando que eles vêm a roxar Gajilban Quem quer Big Shield Bebam aqui o Big Shield por favor Gajilban Vai lá Big Shield Porquinha Peppa Não deem muita cara tipo Andem mais Andem mais Andem mais Andem aqui pessoal pessoal Andem aqui esta campfire Andem a campfire Já pus a bar Não mano ta bem não É só mais um bocadinho Era só um bocadinho que eu Só precisava de set Pronto já me curei E esta montanha E esta montanha É só gostosa Vocês tem ferro suficiente para a base Olha toda a revive Deu um revive no time Ok deixa os gajos dar Ok deixa os gajos dar Olha mais ali Que noob mano Que noob Que noob Não Olha lá Mais Porque eu tenho uma base É a minha casinha Mas porquê que eu joguei tão bugado Espere aí tá aqui um gajos badanudo Que noob Espero que não sejam da mesma equipa Ah mano porquê que eu to ficar sempre lagado mano Porquê Fortnite O Batata o Batata tá na fight Oh Batata o Batata tá na fight Mas vai morrer Ai Ele é 22 Tá na vida tá na vida O troppa tá na vida Vamos ajudar Eu te matei! Eu te matei com outro outro Não dá para dar revés Isso é escusado, é escusado, é escusado, não dá para dar revés Não, é escusado, mano Estão vendo? Mas os gays estão ali, mano Se nós começarmos a dar revés, os gays vão dar focos Isso não dá, mano Eu estou a dizer que não dá Vamos pegar-me Sim, estou a circular por aqui Eles estão 3, mano Estão ali, estão ali a ajudar Obrigado por... Obrigado por ser tão injusto Obrigado por ser tão injusto E por que não sei saber como é Agora eu vou morrer O que eu disse? Se quiser não dá revés Não, não, porque não dá pra revés Ah, não está a acreditar em mim Não dá pra revés Segundo Duas vezes em segundo É porque nós estamos a ir a pontos Pontos é bom Eu vou... Eu já estou... Tempo... Ah, velho, eu não quero... Não, 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 não Não, não... Ah, pute, 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 pute... Millsivinho Lim kg Bum 10 Não, não, não. Não há um choro menos de papel Coloca malvada are no choro Um co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Então rapaziada, presta muita atenção que o bagulho é muito mágico pra game, né? Primeiramente, vou pegar um background e vou deixar do seu PC, certo? Vou ter mais um grupo, ou sei lá, você vai achar um betgfx... Não, eu não quero. Ó a câmera. Agora você vai pegar a sua foto também, de perfil do Facebook, cortada. Vai tirar uma foto legalzinha com o corpo em cima. Mais ou menos, sem cortar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Bora para o lagulu, Lago, 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 ligo. Vai para o laguinho. Eu quero largar, por isso que eu vou para o lago. Me vou fazer uma foto legalzinha com o local de internet. Porta, não vou expirar! Dança do periquito... Dança do periquito... Dança do periquito... eu tenho um quadro comigo olha aqui olha aqui olha eu caio aqui é impossível que com a batata caia aqui eu caio aqui é sempre assim ainda há esperança não me sei se estiveste a ver caldas com um prato Oh bazuqueiro meu Deus não a primeira coisa que eles usam é bazuca e ai pessoal beleza aqui é o papito galera hoje vou trazer um vídeo diferente estou gravando aqui pelo meu celular como vocês podem ver aqui ó e aí